A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no Tribunal de Justiça do Maranhão funcionará agora em Nova Sede, localizada na Rua de Nazaré, próximo ao Palácio da Justiça, no Centro Histórico de São Luís. O prédio que pertencia à Arquidiocese de São Luís foi denominado pelo ex-arcebispo da capital, Dom Delgado, como Centro Guaxinduba, dirigido na época pelo cônego Frederico Chaves, sendo destinado a receber alunos universitários que vinham do interior do Estado. A nova sede da Semulher passou por reparos na estrutura predial e recebeu adaptações de acordo com o plano de obras da gestão do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Cerejo. As novas dependências da Coordenadoria Estadual da Mulher são compostas por sala da presidência e juízes auxiliares, coordenação administrativa, sala de equipe multidisciplinar e sala de reunião. Na reforma predial foram incluídos alvo xarifado, banheiros adaptados, área de apoio, além de copa e cozinha. Atualmente a Semulher tem como presidente o desembargador Cleones Carvalho Cunha, que tem assessoria de dois juízes de direito e conta com a equipe multiprofissional necessária para o seu funcionamento. A Coordenadoria Estadual da Mulher é um órgão permanente de assessoria da presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão. Em uma década de atuação, mobiliza ferramentas de proteção às mulheres e de enfrentamento à violência doméstica e familiar. A Coordenadoria Estadual da Mulher é um órgão permanente de assessoria de desafios. A Coordenadoria Estadual da Mulher é um órgão permanente de assessoria da Mulher é um órgão permanente de assessoria da Mulher.